E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade. Galera, é o seguinte, eu construí mais uma roupa de mecha, cara. Mas eu ainda não fiz ele, vai ser o nosso Kroikenshin. Vai ser o Guts. Ele vai usar uma lâmina na mão e é isso. Eu preciso terminar a construção pra poder fazer ele, eu ainda não terminei. Vambora, mano. Vamos fazer essa missão aqui, que vai ser muito difícil. E tomara que não tenha muitos inimigos, né? Nós somos só 3 contra 4 inimigos, provavelmente mais 2 em reserva, né? Mas vambora. Let's go. Eu modifiquei a armadura do Tatenoyusha pra uma armadura chamada Vidar, que tem muita, muita resistência. Então o Tatenoyusha vai tancar que só o cacete. O discípulo, eu troquei a sniper dele. A sniper do discípulo agora, ela é de médio alcance. Então o discípulo, ele pode se movimentar e atirar com mais frequência. E ela dá mais disparos. Ao invés de só 2 disparos, ela dá 5, se eu não me engano. Então provavelmente a gente vai ter uma vantagem no combate melhor do que da última vez. Vambora. Cadê os mecs? Esse aqui tá com aquele laserzão. Nossa. Pera aí. Pesado. Ok. Ele não tem escudo. Eu vou destruir esse cara aqui. Esse aqui tá com uma metralhadora e um escudo. Esse aqui tá... Fuzil de atirador e lança-míssel. Tá bom. Um, dois... Tá. Esse aqui vai atacar logo de cara. Beleza. Deixa eu pensar. Não vai ser tão complicado quanto parece, não. Ahn... Discípulo. Discípulo vem pra cá. Não dá pra subir em árvores com o discípulo. Se eu vier pra cá, eu vou tomar uns tiros. Eu acho que eu deveria vir pra cá com o discípulo. Sinceramente. Vem pra cá. Pra flanquear os caras. Eu acho que eu vou tomar uns tiros no caminho, né? Então eu ativo aqui. E defendo os tiros desse maluco aqui que tá com fuzil. Aqui, quando eu chegar aqui... Eu já encho de tiro. Tá no alcance ideal. Tomara que o discípulo faça um estrago bem feito aqui. Tatenoyusha Sama. Você vai vir aqui pra frente. O Tatenoyusha meio que vai ter que fazer a mágica aqui, galera. Vem cá pra frente. Dá pra acertar o inimigo aqui, se eu não me engano. Nossa, não vai dar dano nenhum. Tá bloqueado ainda. Droga. Tá, vamos continuar andando. Quando eu chegar aqui, eu vou bloquear pra não tomar míssel. E o Gari vai atirar no defensor, mano. Cara, esse inimigo tem uma barreira grande no braço que tá com a arma e no outro braço dele. Vou continuar atacando o míssel nesse cara aqui. E vou correr. É o jeito. Ele vai tacar laser em mim. O laser é forte se a gente ficar parado. Se a gente continuar em movimento, a gente fica salvo. Vambora. Eu acho que eu consigo correr até aqui. Aqui não tem muita... Aqui não tem muito como correr, né? Vamos vir pra cá, pra trás? Aí depois de correr pra cá, a gente corre pra cá. Vambora, vamos ver. Nossa, os mísseis bateram na parede. Meu Deus, Gari. Ah, é uma minigun, galera. Agora que eu vi. Agora que eu vi que ele tem uma minigun. Ele não tem... Nossa senhora, olha o estrago que a gente causou aqui na perna do cara. Agora que eu tô vendo. Ele tem uma minigun. Ele não tem uma... Ele não tem um laser. É só uma minigun. Beleza. Bom, não é porque é só uma minigun que a gente tá tranquilo, né? Vamos correr atrás desse cara aqui. E acabar com ele no próximo turno. Aqui é o alcance ideal, mano. Próximo turno a gente acaba com ele. Discípulo. Eu acho que o discípulo consegue encher de tiro esse cara aqui. Ele vai dar mais um tiro. Dá pra dar mais um aqui. Nossa, o alcance ideal é muito bom. Olha aqui, mano. Esse é o alcance bom que o discípulo tem. Aí depois defende, discípulo. Dá uns tiros. E usa o escudo. O Gari... Tá andando aqui, né? Não sei se eu consigo meter mísseis nesse cara aqui. Acho que eu deveria meter mísseis nesse cara aqui da frente. Pra finalizar ele. Pra ele não matar o discípulo. Coitado. E corre pra cá, pro canto, pra flanquear. Vai ser assim. Vambora. Ai, vambora. Vai, Tatenoyusha. Nossa, discípulo. Boa, Tatenoyusha. Metralha. Beleza, deu certo. A gente derrubou esse cara aqui, ó. Braço esquerdo, escudo, parte inferior. Tá incapacitado esse cara aqui. Tatenoyusha tá safe. Metralhou esse cara aqui pelas costas. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vir até aqui. E eu vou metralhar esse inimigo aqui, galera. Alcança ideal aqui, maluco. Vai morrer esse cara aqui. O discípulo defendeu bem os tiros aqui. Tá na hora de dar a volta pra não morrer, discípulo. É só não morrer. Aquele cara ali vai me sniper. Será que eu consigo me defender? Será que eu preciso me mover? Sinceramente, vamos se defender daquele cara ali. Eu fico pensando, será que eu preciso me mover mesmo? E depois eu vou subir aqui. Não dá pra subir, droga. Tá, eu vou vir pra cá. Vindo pra cá... Ó, eu defendo. Eu venho pra cá. Vindo pra cá... Ó, eu paro aqui. Eu posso continuar atirando esse merda aqui. Tá no alcance ideal. E depois eu me defendo de novo? Não, não precisa. Tá, depois eu pulo aqui nesse telhado aqui. Eu vou comer o rabete de todo mundo. E o gari... O gari tá indo bem. Encheu de mísseis, cara. Ahn... Acho que eu vou continuar aqui com o gari. Na real, eu vou correr pra cá, porque o gari vai acertar mísseis nos lugares aqui, que não é bom, sabe? Ahn... Posso tacar mísseis naquele cara lá. Nesse cara aqui não vai rolar tacar mísseis, vai bater na parede. Eu vou tacar no que tá longe atirando. Porque parece que aquele cara não quer morrer. Parece que ele não quer morrer. Pronto. O Tatenoyusha tá bem. Vambora. Vai. Boa. Boa, destruiu. Destruiu o braço da minigun. GG. Esse cara aqui tá inútil. Esse cara aqui tá inutilizado. Ele só tem escudo. Ahn... O gari tá acertando os mísseiszins dele aqui. O Tatenoyusha já subiu? Nossa, já subiu. Perfeito. Ahn... Usa o escudo aqui pra não tomar tiro. Ahn... Eu vou usar o escudo de novo pra não tomar tiro. Eu vou ficar mantendo a defesa aqui. Aí depois que ele parar, eu vou metralhar ele. Ou eu metralho aquele... Vou metralhar esse aqui. Alcance ideal. Eu percebi que a Sniper é boa, mas existem vários tipos de fuzil no jogo. Eu pensei que só tivesse um tipo de fuzil no jogo, galera. Eu pensei que eu fosse ficar só com esses fuzis de precisão de longo alcance. Mas tem fuzis de precisão que não necessariamente você... Você precisa tá... Com uma build de longo alcance. Dá pra ter fuzis de precisão de médio e longo alcance. Vou meter mísseis nas costas desse fudido aqui. Vou correr pra cá. Eu vou correr pra cá e pra trás. Pronto, vambora. Defende, discípulo! Defende de novo, discípulo! Boa, atira! Nossa, toma tiro! Esse cara tomou muito tiro. Muitos tiros. Esse aqui do meio... Não, esse aqui vai me dar uns tiros e vai correr. Eu acho que eu vou ficar parado aqui com o Tatenoyusha. Eu posso continuar atirando aqui? Posso atirar aqui? Alcance ideal. Eu vou andar nas costas desse maluco aqui. Vai ser tipo no Rio de Janeiro as execução. Tudo no boteco. Pá, 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 pá! Nas costas. Cara, eu preciso derrubar esse maluco aqui. Deixa eu correr pra cá e pra trás, que eu não quero tomar tiro. Corre pra cá e pra trás. Ele vai atirar aqui e não vai me acertar, eu acho. Tá aqui, eu miro nesse maluco aqui. Pronto. Peraí. Já levanto o escudo, então. Levanto o escudo um pouco antes pra não tomar tiro. Vai dar certo, vai dar certo, galera. Vem pra cá. Corre pra cá, Gari. Gari vai fazer a limpeza dos inimigos. Atira naquele maluco ali. E taca um pouco de míssel nesse cara aqui pra ele parar de bater em nós. Tatenoyusha vai continuar normal. Vambora. Vai, discípulo. Nossa, muito bom. Vai, Tatenoyusha. Metralha. Boa, discípulo. Matou aqui. Beleza. Esses mísseis vão bater nas costas desse cara aqui, mano. O Tatenoyusha arregaçou aqui, mano. Gostei, gostei. O Gari também. O Gari comeu o maluco no míssel. Aquele ali eu não sei se você acerta no míssel ou não, mas eu vou mirar nele mesmo assim. Ah, ele tá correndo, olha. Olha ele correndo, galera. Que babaca. Ele vai pra onde é que ele foi. Tá, vamos vir pra cima dele, porque é o seguinte. Quando a gente corre atrás dos inimigos, o míssel chega mais rápido. Esse cara vai atirar em mim agora, né? Ou é daqui a pouco? É agora ou é daqui a pouco, filha da mãe? Eu quero atirar nas tuas costas. Ele vai atirar em mim. Eu vou fazer tudo isso aqui em movimento. Vou vir pra cá, vou pegar ele aqui. O discípulo... O discípulo vem pra cá e pega o cara na... Ó, 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 galera. Ó, ó. Nossa, alcance ideal, mano. Essa arma é muito boa. Vai acabar com ele. Vambora. Esse aqui vai ser flanqueado. Vambora, discípulo. Vai, metralha nas costas. Tá tendo um chão. Toma, só nas costas. Morreu o míssel. Nossa senhora. Destruí o braço dele. Destruímos o braço da punheta dele. O bracinho da pupuia dele foi embora. Ah, não. Esse aqui tá forte ainda. Ele tá com muita vida, esse cara aqui. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Cara, eu tô gostando muito desse mecha aqui do míssel, o Gari. Ele tem sido o mecha mais legal de todos. Eu ainda vou criar um mecha porradeiro com espada. Ele vai ser o nosso Berserk. O nosso Guts. Kuroi Kenshin. Ele que vai pra cima e vai acabar com os caras. Aqui, esse cara tá sem braço. Eu quero matar esse daqui, mano. O Tatenoyushi apanhou. Coitado. Tomou uns tiros porque ficou meio machucadinho. Caralho, mano. Olha isso. Câmera zoada. Eu quero mirar. Ô, porra. Me deixa mirar. Aê. Tá, é o seguinte. Eu vou matar esse cara aqui que tá vindo. O discípulo vai ter que fazer o estrago nesse maluco aqui, discípulo. Eu confio em você, mano. Eu confio em você pra comentar nos vídeos e pra atirar nas pessoas. Vambora. Boa, discípulo. Continua atirando, discípulo. Boa, matou. Boa, matou aqui na frente também. Derrubamos as pernas e os braços do cara. Ele vai morrer. Ele vai morrer. O gari vai matar ele, pô. Vai cair um monte de mísseis em cima dele e ele vai morrer. Não vou nem precisar atirar mais. O cara tá morto já. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá sem nada. Morreu. Aê, ele ejetou a cápsula. Chuuu. GG, galera. Conseguimos. Vitória. Oito turnos. A gente perdeu as pernas o Tatenoyusha, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver as pernas do Tatenoyusha. Aqui, ele tem uma Vulcan, que é uma Armona grandona minigun. Eu vou pegar ela, porque eu sempre quis ter uma minigun. Tem esse canhão elétrico aqui também, que eu vou guardar. Nossa, a gente pegou tanta coisa boa, mano. Esse braço Nox leve é bom pra batedor, né? Talvez eu guarde ele. Vamos pegar, porque ele é azul. Item verde eu não vou nem pegar mais. Caguei. Pesado. Helg. Nossa, isso aqui é bom pro tipo pesado. Mas eu tô usando o Vidar, que é bom também. Eu não tô nem aí. Eu vou ficar com o que eu tô, porque é melhor. Aparentemente, por enquanto, né? O que eu tô é melhor. Perna leve. Flecha. Vou pegar também. Porque pode ser bom montar um set misturado agora que a gente tá invadindo o território dos caras. Eu perdi ou não perdi as pernas do personagem do Tatenoyusha? Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei em dúvida se eu perdi... Ah, eu... Acho que eu perdi o tronco, não? Putz, agora eu tô em dúvida. Se eu perdi ou não perdi as pernas do cara? Esse aqui é um inimigo que foi derrotado, um defensor. Esse aqui é um patrulheiro que foi derrotado. Agora eu fiquei em uma dúvida mortal, galera. Ahn... Tá. Vamos destruir esse aglomerado aqui de míssil. Vambora. Tomara que eu tenha conseguido a... Não tenha perdido a perna do Tatenoyusha, né? Gesto de agradecimento. Obrigado pela ajuda, obrigada, diz uma mulher do povoado. Ela traz um carrinho cheio de sucata de casa, deitada sobre uma pilha de placas amassadas e suprimentos militares. E suprimentos militares está uma caixa com exterior gasto envelhecido. Estamos vasculhando casas abandonadas e instalações dos invasores, ela explica. Sinceramente, metade do que tem aqui nem sabemos o que é, mas podem ficar à vontade e pegar o que quiserem. É o mínimo que podemos fazer. Obrigada de novo. Obrigada e boa caçada. Ela sai, você espia a velha caixa em consideração. Ahn... Vamos abrir. Contagem regressiva. Um grupo se reúne ao redor da estranha caixa na sala do comando dada... Do comando. Dada a ordem, um dos técnicos se curva sobre ela e começa a trabalhar. Ninguém respira quando a tranca se move. Quando a tampa se abre... Droga, é uma bomba. E está armada. Cara, filha da puta, salvei ela. Ela me fez isso. Atenção, toma conta de cada rosto ao seu redor. Burburinhos se espalham pelo grupo. Talvez dê para desarmá-la, mas é uma corrida contra o tempo, chefe. Escolha alguém para fazer o serviço enquanto afastamos a base do dispositivo. Vamos desarmar a bomba? Enviar um mecanauta. Eu poderia... Eu poderia não enviar um mecanauta. Mas foda-se, vamos enviar. Um mecanauta nosso vai desarmar essa bomba, né? Deixa eu ver aqui um negocinho em unidades. Como é que está o Tatenoyusha? A perna dele está ok, só tem que consertar. Como é que está o Kuroi Kenshin, que é o nosso espadachim negro. Vou botar uns aglomerados de mísseis nele, vai. O tronco médio. A perna leve. O braço leve. Agora vai ficar faltando só um braço para ele, mano. Ele vai ser médio, velocidade média. Ele vai ter um espadão. Malouco. Espera aí, não. Espera aí. Espera aí que esse cara está ficando muito legal, mano. Espera aí. Qual o braço? Talvez eu tenha que craftar um braço para ele. Ou eu use a armadura Vidar nele. Não sei. Que é a armadura básica. Talvez eu use a armadura básica nele. Ele vai precisar ser leve para correr. Tem um canhãozão de Thermite aqui. Tem um Vulcan, que é a minigun. Por enquanto eu não vou usar nada disso nele. Eu vou usar a espada mesmo. Ele vai usar o cortador. Eu vou usar a lâmina. Vai meter a espada na fuça dos outros. Todo preto. O corpo dele. A arma principal deixa do jeito que está. Deixa preta, que era a arma do Berserk, que é preta. A secundária é preta também. Parte superior, preto. Inferior, preto também. O braço aqui, preto também. Maluco. Quando eu tiver as coisas para levar ele em batalha, ele vai comer bundas. Deixa passar um tempo aqui nessa base aqui. Eu vou passar um tempo nessa base aqui. Vamos ver se a gente consegue desarmar essa bomba, galera. Vamos lá. Vamos lá. Está desarmando a bomba. Dois. Um. Será que vai dar cabum? Último recurso. Comandante, o nosso tempo acabou. Não é mais tempo para desarmar a bomba. Pelo comunicador, a voz tremou. Atravessa a estática. O que me resta agora é cortar um dos fios. Você precisa escolher um comandante depressa. Meu Deus, eu preciso escolher um fio. Ah, corta o fio verde. Por pouco. A base ficou em silêncio por um bom tempo. Em seguida, o alívio toma conta da sala. E as bosses da equipe irrompem em falatório. Conseguimos. Conseguimos. Sussurra um batedor. Não dá para acreditar. Essa foi por pouco. Diz o mecânico. Nunca mais vamos fazer uma coisa dessas, tá? Resmunga um técnico. Vocês voltam para o local da bomba onde o dispositivo é cuidadosamente removido do invólucro. E colocado gentilmente diante de você para examinar. Seu técnico analisa, registrando dados no tablet. Ele cantarola de lábios fechados no controle da situação. Não deve ser problema agora, informa. O que devemos fazer com a bomba. Cara, vou ficar com ela. Eu sempre quis ter uma bomba quando eu era criança. Vamos invadir esses territórios aqui, mano. Tem um tesouro aqui, galera, no depósito. E tem umas batalhas rolando aqui. Eu queria... Aqui está terminando a parte superior do corpo. Inferior do corpo, Nox 1L. Que eu não sei porque eu estou construindo. Ah, Nox eu ia fazer, tá certo. Eu ia fazer Nox mesmo. O espadachim não vai poder fazer missão por enquanto. Mas vamos deixar para depois. Agora que o lugar foi liberado, sua equipe pode tentar reaproveitar o que encontrar lá dentro. Vamos tentar recuperar tudo. Vamos enviar uma equipe para... Olha, recuperamos um lança plasma. Vidar. Oh, pernas pesadas, Vidar. Maluco, peraí, Kuroi Kenshin. Peraí, espadachim negro. Não tem braço, está faltando um bracinho. A gente conseguiu uma perna Vidar pesada. E poderia ser muito boa para ele. Mas aí ele não vai... Ele vai ficar muito pesado, né? Eu quero que ele seja rápido no campo de batalha. Passe a espada dele em todo mundo e saia correndo e tacando míssel. É o que ele vai fazer. E tem um lança plasma aqui grandão. Olha. Um lança plasma alcance... Puts, mano. Eu vou usar isso aqui. Alcance ideal. Peraí. Nossa, mano. Olha essa arma, cara. Meu Deus. É uma 12? É como se fosse uma escopeta. Dispara uma bola de energia carregada e teleguiada que explode ao se aproximar do alvo. É lenta, mas potente. Também causa dano de concussão em grupos lentos. Arma experimental que dispara projetos de energia guiados. Interfere em sistema de controle e fere mecanautas. O alcance é de 50 a 90 metros. Essa daqui é grande... Meu Deus do céu. Só arma foda, galera. Só arma foda. Canhão elétrico. Esses canhões são de duas mãos. Não posso usar esses personagens ainda. Quando eu encontrar um bracinho pro espadachim negro, pro Kuroi Kenshin, a gente usa ele. Até lá não tem bracinho. Deixa eu ver se eu posso fazer no workshop um bracinho pra ele. Braço... Dá pra fazer um braço comum pra ele aqui. Um braço Nox. Eu vou fazer esses itens aqui. Parte inferior eu vou desativar. Não vou mais fazer não porque eu encontrei uma... Eu encontrei uma melhor. Então eu vou fazer um bracinho pra ele. Na próxima missão a gente já vai levar o espadachim. Aqui tem uma patrulha, impressão minha. Isso é uma patrulha? Isso aqui é um território. Ali tem um combate acontecendo no nível 5. Talvez eu tenha que ir nele. Essas batalhas são importantes pra gente. Será que eu consigo esperar? A ponto de eu poder ir na batalha ali? Eu queria ir com o nosso espadachim, galera. Vamos ver se a gente consegue esperar horas aqui pra gente poder fazer essa batalha. Será que dá? Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? 5, 4... 3... 2... Conseguimos. Dá pra fazer a batalha. Vambora. Vai, 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 vai. Eliminos. Você conseguiu o sinal de socorro emitido pela Guarda Nacional. Seguiu no sinal. Eliminar forças inimigas nesse campo de batalha. Um de seus mecanautas está nervoso. Eles estão determinados, comandante. Realmente querem vencer essa guerra. Outro dá de ombros. Ao meu ver, conseguimos derrotar eles. O que acha? O que passa? E vamos lá. Adicionar a unidade. Kuroi Kenshin. O espadachim negro. E quem é que vai pilotar ele? Foxtrot. GG, mano. Vamos editar o nosso Kuroi Kenshin. Porra de... Porra de não consigo editar, carai. Deixa eu editar um cara aqui, mano. Deixa eu editar, porra. Aê. Tava o negócio em cima ali. Vamos lá. Um braço Nox. GG, mano. Agora a gente tem um robô com um espadão que vai comer os inimigão. E ele é 5.3 de nível. Ele é forte, cara. Meu Deus do céu. Ele é muito forte. Nox leve. Eu quero que ele seja rápido. Eu quero que ele seja rápido no campo de batalha. É só o que eu quero dele. Kuroi Kenshin. Espadachim negro. Vambora. Essa vai ser uma missão difícil. Não vai ser muito difícil. Vai ser só difícil. O que já é um alívio. Olha ele, galera. Com seus mísseis e sua espada. Eu só não coloco um escudo nele porque eu quero que ele atire enquanto ele não tá perto. E bata quando ele chegar. Aê. Simbora. Tamo aqui. Já vou pegar o garí. Vou vir pra cá. É o seguinte, mano. Tem uns caras aqui que são tipo metralhadora, espingarda, canhão elétrico. Meu Deus do céu. Eu vou mirar nesse cara que tem esse canhão elétrico aqui. Que eu tô com medo desse cara ser forte. Será que ele é forte esse cara do canhão elétrico? Vamos lá. Tate no Yusha. Tate no Yusha. Vem pra cá. Ele pode bater no... No Kuroi Kenshin. No nosso espadachim. Ó nosso espadachim, galera. Ó, ó. 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 A espada dele, maluco. Tá. Espadachim negro, meu caro. Mete míssel no cara que tem o canhão elétrico. E corre pra cá. Dá pra você correr sem bater em ninguém? Dá pra você correr sem bater em ninguém. Ahn... E depois daqui que você correr... Taca míssel lá atrás. Naqueles caras lá com a... Metralhadora. Tá aqui. Dá pra voar e bater em alguém. Mas não sei se vale a pena. Acho que vale a pena. É, vale a pena. Peraí. Não, já defini. Já defini. No próximo turno ele vai bater. Ahn... Fuzil de atirador. Discípulo. O discípulo não tem muito o que fazer, não. O discípulo ele tem que esperar. Eles vão focar ele, mano. Eu tô vendo aqui. Eles vão focar o discípulo. Tá, vem pra cá, discípulo. Peraí. Ele vai focar o discípulo com uma espingarda, velho? Parece que o cara tá com uma espingarda. Tá. Acho que eu vou tentar desse jeito. Vambora. Mísseis. Chuva de mísseis. Boa, discípulo. Escudo. Aquele cara ali com a... Com a... A metralhadora de... De coisa zoada. Ele não pode ficar atirando na gente. Beleza. Eu errei esse ataque aqui. Eu não vou usar. Cara, eu vou lá pra cima daquele maluco lá com o nosso espadachim. É o que eu vou fazer com ele. Pronto. Vou derrubar ele no próximo turno. Vai ficar... O cara vai ficar lá atirando na gente igual um babaca. Sai fora. Esse cara aqui não pode ficar só atirando na gente também. É chato. E cadê o meu discípulo? O discípulo vai ter que correr. Pra não tomar os tiros. Muitos tiros. Defende dos mísseis do cara ali. Defende. Dá um tirinho nesse maluco aqui. Depois defende de novo. Meu Deus do céu. Quanta sofrência. E vem pra cá flanquear. O Gari... Maluco. O Gari... Tá safe o Gari. Tipo... Atira aqui no meio, Gari. Vambora. Atira. Metralha. Metralha. Pronto. Acabou. Quebrou a perna. Defende. Boa, discípulo. Deu tudo certo. Metralhou esse aqui. Acabou. Caiu um míssel nesses aqui. Beleza. Meio que deu certo. E a gente chegou aqui. O espadachinho vai pular. Bum. Ou ele vai errar? Filha da puta. Vai errar ou vai acertar? Será que ele acerta? Não. Ele vai errar, mano. Olha isso, galera. Pronto. Aqui perto acerta. Pronto. Aqui, vai tomar. Pum! Ficou até amarelo a visão. Já tá com os mísseis aqui ou tá com a mísseis nos outros inimigos? Acho que eu vou tacar a mísseis aqui no meio. E depois eu vou acertar os caras. Vou vir pra cá agora. Esse cara tá vindo pra cá, tá dando a volta. Que desgraçado. Ahn... Parte inferior... Atira aqui. Vou continuar atirando nas costas desse maluco aqui, mas esse aqui tá mais perigoso. Vamos vir pra cá. Um Tata e Noyusha. Discípulo... O discípulo tá meio que a salvo por enquanto. O problema é... Caraca, mano. O problema é os tiros que a gente vai tomar. Tá. O discípulo vai tomar tiro de quem? Olha isso, cara. Já ativa o escudo então, discípulo. Atira aqui no meio. Ué, o que que o cara tá fazendo aqui? Ah, ele tem espingarda. Filha da puta, galera. O cara com a espingarda tá querendo chegar perto da gente. Mira de novo nele aqui com o escudo. É isso. Vambora. Vamos ver se o... O espadachim vai derrubar o cara aqui. Vai, espadachim. Vai, espadachim. Curou o Kenshin. Toma! Maluco! Rancou a perna do cara fora! Rancou a perna... Esse cara aqui caiu também. Cacete, velho! Rancou a perna do cara fora, velho! Isso que é brutalidade no campo de batalha que eu gosto. E agora eu vou atirar no que sobrou, galera. Sobrou um engraçadinho ali no canto. Agora a gente tem que fazer de novo a tática aqui de... Vim pra cá. Tacar míssel naquele desgraçado ali. Depois de vir pra cá... A gente vira de novo aqui e bate. Caramba, mano! Gari, ataca esse maluco aqui. Ataque esse outro aqui. E é isso! Vambora! Tomou de novo! Não! No fusível espadachim... Não dá dano, mano! O espadachim negro, ele é muito poderoso. Ele usa berserker armor, galera. Ele não perde vida. Seus tiros a queimar roupa não me afetam, seu verme. Vindo daqui, eu posso assentar o cara que vai chegar aqui. Ou eu só continuo aqui mesmo. Acho que eu só consigo acertar mesmo e pum! Vai dar aquele atordoamento bonito. Deixa eu vir pra cá. Daqui eu posso encher as costas do cara de tiro. Aqui eu tô atirando um corpo, mano. Esse cara tá muito louco, o Tatenoyusha. Tatenoyusha tá muito crazy. Vamos vir pra cá. Atira nesse maluco aqui por atirar, porque tá longe. A gente não vai acertar nada. Manda a missão nesse desgraçado aqui. E corre pra cá. Será que se eu interceptar esse cara aqui? E aí, gari? Acho que eu não intercepto, não. Vamos lá. Ih, morreu. Não, não pegou, não. Nossa, mano. O espadachim não morre. Um inimigo morreu. Um inimigo morreu. Vamos vazar daqui. Cara, que roubado, mano. Esse... Esse set aqui de... Que a gente tá fazendo essa build aqui de... De espadachim. O cara só tomou todos os tiros no peito e ficou vivo. Míssel. Caraca, o míssel sobe primeiro, velho. O míssel sobe primeiro. Eu pensei que o míssel fosse acertar o cara, mas o míssel primeiro ele sobe. Que merda. Tá, vamos vir pra cá, pra trás da pedra. Eu acho que o Tatenoyusha consegue finalizar esse desgraçado aqui. E o discípulo consegue também, se eu não me engano. Vamos lá, vamos tentar. Sem míssel, só vamos. Vambora. Para de atirar! Pronto, morreu. Acabou, galera. Ah, chega. Cacete. Olha. Para uma primeira missão... Para uma primeira missão... Nada mal. O... O ataque do... Olha essa arma piromaníaco. Arma de apoio secundário. Acho que eu vou usar ela com o nosso espadachim. Eu não vou usar míssel, não. Essa metralhadora parece boa. De alcance... Alcance mediano. Só que a minha é... Putz, mas essa daqui é nível 6, cara. Olha essas pernas, cara. Meiro, 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 tudo médio. É bom pra... É bom pra... Nossa, será que eu deveria pegar todo esse set? Olha isso, cara. Olha esse set, que foda. Tá, eu vou pegar... Hum, agora eu tô em dúvida. Maluco, eu gostei muito desse set aqui. E o que que mais tem pra pegar aqui? Tem uma espingarda aqui que parece ser diferente, mas eu não quero espingarda, não. Perna leve, nox. É... Isso aqui é ruim. Desmonta. Desmonta o inimigo que tá aqui embaixo. Desmonta aqui também, desmonta aqui também. Eu vou pegar essa arma de apoio. Essa secundária, pra dar um tirinho de pistola no cara. Essa metralhadora aqui, eu tô pensando, hein. Vou pegar. Droga, não dá merda. Talvez... Largar isso aqui, pegar a metralhadora. Aí, foi. Certinho, vambora. Vamos olhar aqui... Se ela é melhor do que a que o Tateno Yusha tá. Nossa, tem um canhão elétrico aqui. Ih, ela é melhor. Geração de calor. Essa é similar ao fuzil de atirador. O dano do su... O dano é reduzido a cada objeto perfurado. Torrent. Essa aqui é melhor. Essa é uma metralhadora boa. Já muda a cor dela aqui pra verde. Qual que é o verde que eu tô usando, carai? Botar esse verde aqui que parece melhor. Acho que só as armas me interessam trocar, na moral. Vidar nível 6. Arma principal lança-mísseis. Não tem outra melhor. Isso aqui é de quê? Cara, eu acho que eu vou usar essa daqui, mano. Essa lança-plasma. Cara, sinceramente. Qualidade. Canhão elétrico termite. Acho que eu vou usar isso aqui. Eu não vou mais usar mísseis. Vou usar esse canhão elétrico termite pra ver como é que é. Ou eu posso usar como secundária... Essa pistolinha merda. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos usar esse termite pra ver como é que funciona esse canhão elétrico. Cadê o discípulo? O discípulo tá usando um fuzil de atirador. O lança-plasma... O lança-plasma é similar ao fuzil de atirador, não é? Não, não é, não. É até inferior, mano. Não vale a pena, não. Vou deixar o discípulo com o fuzil dele ainda. Não vou trocar, não. Mas talvez eu coloque um negócio de barreira nele. Esse aqui vai dar mais dissipação. Ele vai poder dar mais tiro. Então eu vou colocar esse meiro nele. O vidar eu vou deixar fora. Porque eu vou deixar o discípulo bem levinho. O lança-plasma... Dispara uma bola de energia... Cara, o lança-plasma eu não sei se vale a pena. Lança-plasma não vale a pena. Eu vou deixar longe. Por enquanto. E o Kuroi Kenshin, que é o nosso espadachim. Vamos usar a pistola, piromaníaco nele. Nox, flecha. Deixar ele bem leve. Eu não tenho outro cortador pra usar nele, infelizmente. Então vai assim mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Deixa eu tirar esse canhão elétrico do cara e usar o lança-plasma. E deixa eu usar o... No discípulo, o nosso termite. Que é um fuzil de precisão, né? Cadê? Arma principal. Branca. É o melhor que tem. É o melhor. Acho que é isso. Não vou mexer em mais coisas, não. Só precisa recuperar o espadachim que tá fraco ali, coitado. Tomou tanta porrada ele. Deixa eu ver o que a gente tem pra fazer no mapa agora. Acredito que patrulhas não vão... Não vai rolar. Enfrentar. Tem um vilarejo aqui. Tem umas... Acho que vilarejo é bom a gente liberar, né? É sempre bom liberar um vilarejo. Vamos vir pra cá. Ah, já... Só falta curar um. Vamos fugir desse... Nossa, duas patrulhas. Você tá de palhaçada comigo. Tá de brincadeira. With me, my brother. My brother. Tá cheio de patrulha no mapa. Tipo... Vamos ter que lutar com a patrulha. Vambora. Não tem problema não. A gente cai na porrada assim mesmo. Mobiliza o cara com as novas armas. O nível da dificuldade é muito fácil. Então a gente testa logo as armas aqui. Vambora. Let's go, man. Eu não tenho mais o lança-mísseis. Com o gari. Então o gari vai ter que fazer isso aqui. Ir pra cima dos inimigos. Ó, o gari... Cara, eu acho que ele dá dano em área, né? Aparentemente. Então vamos pra cima dos caras. Vou ter que usar escudo aqui, maluco. Meio que é difícil. Eu não vou defender nada. Vou só correr. Aqui tá o nosso espadachim que vai ter que vir pelo flanco aqui. Vambora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. Eu quero testar esse canhão elétrico. Tô doido pra testar esse canhão elétrico. Doido pra testar. Ih, o range é pequeno. Droga. Ah, daqui a gente desce pra cá. Daqui a gente tem que descer pra cá, mano. E meter tiro. Ai, cara. Seja o que eu quiser. Vambora, são só dois. Tomara que um não bata no outro. Defendi. Nossa, olha a bolinha indo. Outra bolinha. Nossa, olha o laser. O laser deu... O laser deu aquela passada de laser. Fez... Tá, defende aqui. Já mira com o laser ali do maluco. O lança plasma. Vem pra cá. Tô doido pra testar essa arma, mano. A bola vai devagar, mas ela acerta o maluco. Dá um dano bom. Vamos ver. Tatenoyusha chegou aqui. Já enche de tiro, Tatenoyusha. Ouviu o Naofumi? Vai pra lá. Pra cá. Eu tô aqui, eu já posso meter tiro de pistola nesse cara aqui. Acho que eu vou só ficar atirando com o espadachim. Não precisa ficar fazendo mais nada aqui. Vamos testar. Vambora. Olha isso. Eu quero ver o que as bolas vão fazer. Maluco, explodiu. Eu não acredito. Olha aquilo, cara. Olha aquilo ali. Olha aquele dano. Olha aquilo ali. Pum, acabou. Acabou. Caralho. Vitória, velho. Meu Deus do céu. A era dos mísseis acabou, galera. Olha esse fuzil de atirador, mano. Azul. Vou pegar. O resto eu não vou pegar, não. A era dos mísseis se foi, meus amigos. A era dos mísseis se foi. Perna média. Braço médio. Eu vou pegar. Perna média e braço médio pra gente substituir aqui. E vambora. A era dos mísseis se foi. Agora é a era dos lasers e das bolas de energia. Eu... Eu lutei com a patrulha, né? Eu tinha que tomar o vilarejo, né? Vamos tomar esse vilarejo aqui pra gente encerrar com louvor a missão? Vamos lá. Pronto. Nox. Perna. Ah, não. Isso aqui tem barreira. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos usar essas pernas aqui novas. Vamos usar esse braço novo aqui. E vamos ver aqui como é que fica a cor, que essa merda mudou de cor. Pernas todas pretas. parte superior do corpo preto também. Arma principal. O outro braço... Deixar preto também. GG. Ahn... Nox. Flecha. Nox. Leve. Cara, que OP que foi aquela luta ali, hein? Ahn... Eu poderia esperar terminar um pouco de reparar o robô aqui. Mas não sei se vale a pena. Será que vale a pena esperar um pouco? Tá em 80%. Vambora. Até a gente chegar no vilarejo, já vai estar em 90%. Pronto. Alvos fáceis. Você analisa o mais recente relatório quando houve um mecanalta rindo e lhe chamando de dianteira da base. Lhe chamando da dianteira da base. Olha só isso. Diz assim que você se junta a ele. São alvos fáceis. Com certeza no radar você consegue ver que há mecas inimigos adiante. Acho que estão se equipando pra entrar nessa batalha aqui. Ele toca na tela onde há um aglomerado de atividades. Podemos avançar rápido. Nem vão ver a gente chegando. Tá bom. Tá bom. Vambora. Vamos liberar o vilarejo. Let's go, man. Tamo aqui. O esquadrão classe A. Beleza. Temos aqui um inimigo. O que a gente tem aqui, galera? Fuzil. Metralhadora. Fuzil. Canhão. Canhão? Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. O gari vai ter que vir pra cá. Gari. Aqui, gari. Tá bloqueado ali. Mas eu posso acertar esse cara aqui. Que tá parado igual um imbecil. O Tateno Yuxa. Vai vim cá pra cima. Herói do escudo. Vim cá pra cima. Antecipa o projétil do cara lá. Depois que acabar o chi. Não. Sobreposição vai dar merda. Tá. Eu vou proteger esse cara aqui com o Tateno Yuxa. Ou não precisa, sinceramente. Tipo, olha isso aqui. Eu posso dar a volta aqui com o nosso... Espadachim. Cara, tá muito ruim de lutar aqui nessa parte aqui. Eu vou ter que dar uma corrida... Eu vou ter que me esforçar bastante aqui. Tá, vamos ver. Cadê o discípulo? Discípulo, aqui em cima. A gente vai ter que meter laser nos caras. Vou meter laser nesse maluco. Vamos ver se funciona. Eu ainda não pensei direito o que vai acontecer depois aqui. Acho que dá pra continuar atirando aqui. Tá. O Tateno Yuxa, sinceramente... Eu vou atirar. Não vou ficar atirando com laser, não. Vamos testar aqui. O Espadachim tá meio ferrado, né? Maluco. Esse Espadachim vai tomar tiro. Tá. Ele vai ser focado hard. Eu vou fazer o seguinte. Nossa, ele vai ser focado num nível, galera. Olha isso. Três atirando nele. Três atirando nele. Eu vou correr pra cá. Meio que não tem o que fazer aqui, cara. Vamos ver aqui. Ele vai tomar uns tiros. Vai subir aqui. Não, não vale a pena, não. Eu vou correr pra cá. Aí daqui... Daqui eu vou pra cá. Aí daqui eu vou pra cá pra trás. Daqui eu vou pra cá. Que tá safe. Daí eu vou pra cá. E desço a muqueta nesse cara aqui, mano. Não. Dou uns tiros nesse cara aqui. Porque, sinceramente... Tá bloqueado aqui. Não vai dar. Não vai dar pra fazer o que eu quero, não. Vambora, vambora. Laser. Nossa, olha o dano do laser, cara. Beleza, é o seguinte. Parece uma cena de um filme dos Vingadores, né? A câmera para na hora certinha que os negócios acontecem. Pã, 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 pã. Ah, você, você... Esse aqui já tá fudido. Esse aqui tá quase. Ah, eu vou... Tacar tiro nesse aqui. Pra tudo isso enquanto eu me movo. Pra trás dos inimigos. Ah, o Tato Enoio já tomou uns danos, mas ele é tão resistente. Nosso herói do escudo, que não fez nada. E eu vou deixar ele atirando. O discípulo já é outra parada, né? Defende aqui. Pra não morrer, discípulo. E se puder, atira nesse aqui. Nosso espadachim tá chegando aqui na batalha. Uro e Kenshi. O caminho dele é aqui. Aqui ele pode dar uns tiros nesse maluco aqui de pistola. Eu vou atirar no outro ali. Aqui é o seguinte. É onde começa a palhaçada. Aqui é onde começa a espadada. Aqui eu vou acertar esse maluco. Vai bater nele. Vambora. Nossa, a bolinha de choque. Nossa senhora. Acabou. Pera aí. Eu matei o meu Mecha Nauta. Sofreu concussão. Beleza. O Kuroi Kenshi sofreu concussão, mas não morreu. Cara, eu pensei que eu tinha matado o meu Mecha Nauta. Eu pensei... O dano foi tão alto ali que eu falei, matei o meu. Vai tomar tiro aqui na bunda. Mano, essa arma é perigosa, galera. Essa arma é de veras dangerous. Beleza, ele não morreu. Ele sofreu concussão, mas ele tá vivo. Vamos ver se a bolinha mata. Matou. A bolinha matou. Acabou. Ok. Vitória. O vilarejo é nosso. Não é possível. Caraca. Ah, o Kuroi Kenshi perdeu a perna, mas ficou bem de vida. Meu amigo. Foi muito foda. Cara, essa missão foi foda agora. Meiro. Meiro. Eu não sei se eu pego essas coisas Meiro aqui. Eu vou pegar porque é azul, né? Eu não sei se é bom. Ah, vou pegar. Pode ser melhor que aquelas coisas flecha, né? Caramba, mano. Os inimigos não tem mais arma boa, não? A altura do nosso grupo. Desfechos. Seus mecanautas estão animados após uma batalha bem-sucedida. E a fadiga após confronto não tem vez. Ainda com o calor dos trajes, eles conversam com os civis do lado de fora da base enquanto aproveitam o ar fresco e as comemorações. Boas-vindas acolhedoras. Aê, mano. O vilarejo é nosso. Our village. We took it. Beleza. Algo ao longe. Vale investigar. Ah, tem alguma coisa de longe que... Nossa. The deserter. Você encontra um homem que parece que tá muito mal. Ele tá sujo e coberto com... De feridas. Um piloto inimigo amarrado e abandonado. Espere. Ei, eu preciso de ajuda. Pode ser uma emboscada, chefe. Murmura seu escoteiro. Para o piloto, ele pergunta. Por que deixaram você aqui? Em subordinação. Eu queria sair... Pegar ele como prisão. Vou pegar ele como prisioneiro. Foda-se. Nós prisioneiros, galera. Temos um prisioneiro. A vila que a gente tomou é nossa. Ih, fodeu. Tá vindo pra cima o cara. Galera, é o seguinte. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Eu provavelmente vou ter que lutar com essa patrulha aqui. Vamos lá. Vamos fazer a saideira, galera. Eu queria encerrar, mas a gente vai ter que lutar com essa patrulha. Vamos ver se eu posso fazer um set melhor pro gari. Nox. Nível 5. Nox leve. Eu queria coisa leve aqui. Não, isso aqui não vai... Isso aqui é barreira. Cara, isso aqui não tem coisa boa. Não, isso aqui é braço. Isso é o braço do escudo, né? Não vale a pena. Bom. Vamos começar a batalha. Let's go com nossas armas roubadas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nox leve. Médio. Vou colocar médio nele aqui. No braço da espada, vai. No braço da espada acho que eu vou colocar uma coisa... Uma coisa de defesa, mediana. Vambora, espadachim. Vambora, berserk. Beleza, só tem dois inimigos, galera. Nós temos apenas dois inimigos. Nós temos apenas dois inimigos. Para lutar contra nós. Eu vou atirar com a bolinha de choque, né? Que é a arma mais devastadora do jogo até agora. E eu achei que os mísseis fossem devastadores, hein? Pobre de mim. Pobre criança eu fui. Que criança tola eu fui. Esse cara vai passar por aqui, vai tomar uns tiros. Vamos subir aqui na colina e vamos metralhar os inimigos no próximo turno. O espadachim pode vir para cá, para baixo. Vambora. Tomara que eu não bata em ninguém. Ah, meu Deus. O espadachim vai bater no cara aqui, velho. Tá, espera, espadachim. Você vai esperar virado para cá. Aí depois você vai andar. Perfeito. Vambora. Bolinha de choque. Beleza. Eu tomei uns tiros aqui com o Kuroi Kenshin. Ele já estava com a vida baixa, então eu vou dar essa colher de chá para ele. Mas que isso não se repita. Agora aqui... Não tem como deixar passar. Vamos encher de bolinha de choque esses malucos aqui. Atira no desgraçado. Atira, atira. Atira aqui. Atira aqui. Será que eu vou morrer com o espadachim? Será que eu vou morrer? Nossa senhora, derrubei os dois. Derrubei os dois. Os tiros que eu ia tomar, eu não tomei. Pronto, acabou. Cara, essa arma de choque é nojenta, galera. Essa arma de choque é simplesmente quebrada. Tipo... Essa arma de choque é insana. Ela literalmente quebrou o jogo ali. Um Nox leve. Desfaz esses Nox perdes aqui. Meia jornada, mais um fuzil. Cara, é isso, galera. Tipo... Eu vou encerrar por aqui, mano. Fora de questão, galera. Essa arma que a gente pegou de choque... Essa arma do gari... Que é a lança plasma... É extremamente roubada. É isso. Vai ser assim a partir de agora. Os inimigos não vão ter a menor chance contra a gente. Obrigado por terem assistido, galera. Esse foi... Phantom Brigade. Até o próximo vídeo. Falou!